Oração ao Espírito do Desespero e Domínio Em nome de Deus Santo, hoje imploro-te, Espírito de Domínio, dá-me as ferramentas necessárias para atrair a pessoa que amo. Concede que eu possa estar com meu amado novamente. Estou num momento de angústia. Eu me conjuro a Ti. Guia os meus passos para trazê-lo comigo. Concede-me a Tua vontade e autoridade divina, Espírito intranquilo, pelo poder salvador e pela presença de Ti, Todo-Poderoso. Neste dia peço-vos que a pessoa por quem tanto anseio sinta a necessidade da minha companhia, de me olhar, de me amar e de me agradar. Que Ele me ame e me deseje. Faça-o me ter em Seu pensamento. Que em todos os momentos a única coisa que Ele pense seja eu. Pai nosso, deixa-me passar mais tempo com esta pessoa para dominar Seu coração, que é tão especial para mim. Ele é aquela pessoa que me tira o sono. Guia-o até mim. Faça-o ficar ao meu lado o tempo todo e para sempre. Dê-me a rendição dos Seus sentimentos e do Seu corpo. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por Pix ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais.